Olá galera cantox mais um vídeo de dicas aqui essa vez galera um vídeo aqui para quem é criador de conteúdo e tá querendo minha case de graça é da desenvolvedora espero que essa dica daí ajude é isso aí vamos lá vem galera esse vídeo daqui eu vou é mostrar para vocês o site que eu uso que você tem que fazer vídeo para a desenvolvedora quando eles mandam ok é o que é bom deixar claro é o seguinte eles estão te dando a chave ao meu ver eles estão investindo em você para marketing para de certa maneira de dar reverter em vendas então eles estão te dando a chave não seja mal agradecido e pelo menos faça é o vídeo que eles pedem do jogo que eles te daram e aí se você gostar do jogo e a querer fazer série fazer qualquer coisa aí é de você aí vai muito se você gostou do jogo também mas vamos lá para os sites e bem galera para começar tem aqui o que e-mail é um site bom assim tem bastante chaves e ele tem um sistema de coverage que você pode mandar o seu vídeo para eles eu vou até mostrar a interface do site não se preocupa que eu vou deixar todos os sites que eu vou citar na descrição e já vou mostrar aqui a dashboard dele bem galera daqui a interface do e-mail é um exemplo de jogo que dá para mostrar que você pode pedir vocês podem aqui em request você seleciona a plataforma que vocês querem e a região e aí o recomendado é você pelo menos dizer que sim se eles vão te mandar a chave você tem que dizer que vai fazer um vídeo para eles aí você clicando aqui e vai em request que ele vai ficar aqui na sua área de my case aí aí quando eles mandarem eles vão te mandar a chave aí vocês podem também aqui na cobre é é o poder content e aí você seleciona o jogo que eles te mandaram e aí tá de boa vocês mandam um vídeo para eles é um site bom tem bastante chave e até recomendo bastante vamos para o próximo bem galera o próximo aqui é o terminal.io é um site bem sério assim eles é ter uns contatos com uma desenvolvedora grande que é uma delas é até HQ nord que a focus home eles têm bastante jogos bons assim você pode selecionar a plataforma e ainda a dizer em qual plataforma você quer e ainda mandar o seu vídeo para eles eu já vou aqui na dashboard deles para mostrar qual é bem galera essa daqui é a dashboard do terminal quando eles te mandam o jogo vai aparecer aqui nas suas e-request um exemplo aqui no link de que requer se você pode selecionar o jogo que você quer escolher a plataforma e aí depois é só esperar eles te mandarem aí quando você for mandar o vídeo para eles vocês podem aqui a dd coverage selecionar o jogo que vocês querem você pode mandar uma nota ainda se você quiser e tem que mandar o link para eles e aí vocês colocam aqui e pronto não tem muito segredo esse site é um site bom principalmente por ter contato com até HQ nordic e é isso aí está recomendado esse site agora vamos para o próximo bem galera o próximo daqui é o Rainmaker um amigo meu que me recomendou é um site que vocês podem logar usando a sua conta do youtube ou da twitch direto aí vocês no site deles podem pedir o jogo é bom dizer os planos que você tem tem qual plataforma eles não tem qual plataforma eles não tem um sistema de cover de você mandar para eles para eles mandarem para desenvolvedor então vocês tem que entrar em contato direto e eu já vou mostrar aqui a dashboard deles bem galera essa daqui é a dashboard do Rainmaker aqui eles mostram alguns jogos que eles têm também a vocês podem simplesmente no jogo que vocês querem eles mostram ainda os ícones das plataformas que eles têm disponíveis como falei vocês têm que colocar os planos que vocês têm de cobertura para eles tipo fazer vídeo ou live desse jogo e aí vocês tem que mandar para eles o jogo e de destaque aqui uma desenvolvedora que tem bastante queia que é Square Enix e já mandou alguns jogos daqui que agradeço bastante eles até hoje recomendo bastante site por assim você ter um certo contato com desenvolvedores ainda receber um jogos bons é e esse daí é o Rainmaker vamos para o próximo bem galera o próximo aqui é o Lurekit é um site também meio recente que saiu ele tem um sistema legal de que quando você manda o vídeo para eles você ganhar pontos para comprar na loja e é um site que você pode dialogar com sua conta tanto do YouTube quanto da Twitch vocês podem entrar aqui como eu sou um criador de conteúdo e criei sua conta eu já vou mostrar aqui a dashboard deles bem galera aqui é o site deles vocês podem ir nas buscas de case aqui para procurar algum jogo que vocês queiram vai no Browse se interessar algum jogo vocês podem pedir a chave e e aí quando eles se mandarem mais saque no ativo e aí vocês podem simplesmente ir e submit cover content e pronto seleção no vídeo que vocês querem e aí eles já vão receber e aí vocês recebem os pontos eu tô com com 600 600 Lurk Coins que é o dinheiro deles para a loja que é aqui vocês podem comprar o jogo dependendo de quanto ele custar eu posso até mostrar alguns exemplos aqui de jogos que eu já peguei um site legal para isso e é você consegue um jogos legais eles nessa loja estão dando mais jogos de PC e é isso aí vamos para o próximo site bem galera o próximo aqui é o game tomb é um site não muito conhecido mas eles a são bastante chaves uma desenvolvedora de destaque que tá aqui que é também tá em outro site é tega que é nordic vocês podem ser gente logando com sua conta do YouTube da Twitch e aí eu já vou mostrar para o dashboard deles bem galera aqui é o site deles vocês podem ver os jogos que aparece aqui separado pelos últimos os que vão vir os novos e destaques e populares vocês podem simplesmente ver o jogo por exemplo e pedir o jogo para eles e aí é só esperar eles mandarem aí é só questão de esperar comprar mesmo é eles mandarem o jogo é um site bom assim é não recebendo muito jogo deles mas é por recomendação ele é bom para isso e vou deixar claro o link desse site na descrição para vocês e é isso aí vamos para o próximo e aí galera o próximo aqui é o catapult é ele é o único site mais diferente dentre os resultados que eu recomendei que você pode ser pago para receber os jogos e ainda negociar com eles a duração do seu vídeo e também mandar para ele diretamente é vou deixar claro link para vocês e vocês podem se registrar e aí eles levam um tempo para analisar seu perfil se você bate com as metas deles para vocês fazerem um vídeo para eles e eu já vou mostrar aqui a dashboard deles bem galera depois de eles analisarem seu perfil eles vão liberar essa página para vocês vocês é venham os jogos que chamam atenção vocês podem é ver o jogo por exemplo e pedir a chave selecionando a plataforma que você quer fazer e no caso daqui é só steam mas eu só mostrei daqui de exemplo e aí dependendo da proposta e você vai ganhando confiança para eles vocês vão mandando aí os vídeos para eles e eles podem futuramente de pagar é é um site assim bom para isso daí se vocês querem ganhar dinheiro com isso e é isso aí e também galera uma maneira alternativa vocês podem ter uma curadoria da steam a onde vocês podem recomendar os jogos que vocês querem até uma dica que eu dou na hora de vocês pedirem os jogos no site que eu falei tente pedir tipo jogo que você gostou assim para não falar mal do jogo à toa e selecionar assim justo os jogos que vocês vão fazer vídeo e aí é vocês a curadoria às vezes aparece uma proposta ou outra de mais desenvolvedora mandando uma chave vocês podem fazer análise do jogo no caso a steam lembrando a plataforma de pc então se você joga no pc a curadoria é bom assim tanto para você recomendar os jogos que você quer e você gosta e também é quem sabe ganhar um jogo ou outro mas o que no caso da curadoria eles pedem que vocês fazem análise do jogo ou recomendação aí vem muito de cada um e é claro vou deixar o link da minha curadoria para vocês vocês quiserem seguir lá e ajudar ganhar mais seguidores também aqui e dimensão rosa tem um site aqui que é o uvit a eu não uso muito site mas falam que ele é bom ele é vai muito se você bate com as propostas dele se você tem tanto em seguidores e tantas views você é apto para fazer vídeo de um jogo deles e também é outra recomendação é o twitter se vocês conseguirem o twitter da desenvolvedor e entrar em contato vocês podem quem sabe pedir chave para eles assim mas tem que fazer a promessa de fazer o vídeo e é isso aí galera vamos aqui para as considerações finais bem galera de consideração finais aqui que eu posso falar é assim tenho responsabilidade quando for fazer vídeo do que a desenvolvedora estimando e também é é traga assim jogos que você acredita que são bons assim que você gosta é claro a minha maneira para fazer isso foi a minha iniciativa test drive vou deixar o link dos carros aí para vocês e até quem sabe na descrição e vocês podem ver os jogos que eu recomendo e também é assim eu gostei alguns até viraram que são séries e são jogos assim que eu gostei bastante e é isso aí galera espero que esse vídeo daí ajude se você está querendo entrar nessa vida sabe que é um negócio então tem a responsabilidade quando for fazer vídeo do jogo que eles mandarem e claro na opção de qualquer vídeo vocês podem marcar lá no vídeo do youtube e você tá indo sendo propaganda e vendendo produtos para eles terem noção do que você tá trabalhando e isso daí não deixa de ser um marketing que você está fazendo ainda mais é de recomendação e é isso aí galera é agradeço a todo mundo aí que acompanha esse vídeo espero que esse vídeo realmente ajude quem tiver não esquece deixar aquele like lá e compartilhar para dar aquela força e se inscrever se for inscrito e é isso aí nós vemos então no próximo vídeo falou